Meu namorado rolou, você encontrou por aí dando sopa Eu gamadão por você, fui beijar você logo na boca Cada vez me lamentou, um louco amor que só estava em mim Meu namorado voltou e você me deixou cantando assim Meu namorado voltou e você me deixou cantando assim Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você, você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança